Com um retinho na boca Mão na cabeça, vai até o chão Pintinho na boca, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão Chão, 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 chão Cara de danada, vai até o chão Mão no joelho, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão Chão, 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 chão A Jéssica tá louca 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 Chão, chão, chão Agradecer ao pessoal da Mundial De Xancherê, também marcando presença Hoje aqui E a todos os corintianos Que saíram de casa pra se divertir Abraço especial pros Correia De Varjão que tão na área 96.5 é o link A gente pede pra rapaziada Começar no link Obrigado por ter colocado no link Aí, moçada Vamos lá Essa é mais um agente Vamos lá por aqui DJ Celso, então Essa é a preferida das meninas E viva as meninas bonitas Do oeste de Santa Catarina Cadê o grito das meninas bonitas aí? Uhul Hoje quem manda aqui Somos nós Nós não Não é que eu sou homem Quem manda aqui São as meninas Quem manda aqui Hoje são as meninas Eu disse Quem manda aqui Hoje são as meninas Quem manda As meninas Somos nós Mais homens Obrigado Subem Oeste de segurança Fazendo a segurança Baseada Polícia Militar E vem aí o primeiro CASTK Raça de som Cintezinha ouro verde Tudo o que já estão De êtes Feb 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.